Três e oito da noite, o Chile treina no Barradão, minha última tentativa aqui. Comandante, não pode entrar? É, meu irmão, por enquanto a gente não tem autorização pra o acesso de vocês lá ao estádio, entendeu? Olha, tô te olhando bem aqui, eu acho que eu te conheço. Será? Você é cantor, alguma coisa? Não, eu mexo com música também, independente de ser policial militar, eu trabalho com música. Tipo de muito, dá uma palhinha pra gente, não deve ser uma música muito conhecida, né? Não, é claro, o Brasil todo acompanhou a história, né, da época da companhia do pagode. Aí eu fiz, no samba ela me disse que ia ralar, no samba eu já vi ela quebrar, vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha, desce maravilhosa. Desce, 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 desce. Você é o de Umbanda? Exatamente, exatamente. Policial militar? Tô fardado, não posso nem sambar. De conta, a gente tá na Bahia, né? Ah, com certeza.